Quando meu bem foi embora Naquele dia sombrio Meu mundo perdeu a cor Tudo era triste e vazio Na hora da despedida Ela chorou e eu chorei Seu lencinho acenou na janela de trem Seu roxinho entre as mãos escondeu E eu fiquei na estação Apertando entre as mãos A cartinha que ela escreveu A carta diz assim Guarda esse meu retratinho Quando sentirem saudades de mim Veja com todo carinho Não é por falta de amor Que sigo outros caminhos Se a vida me maltratar Volto pra ti, meu benzinho Hoje, passados dois anos Ela chegou na estação Traz-me aos olhos molhados Como a pedir-me perdão Vejei seu lindo roxinho E ofereci minha mão Seu cabelo apaguei Nada, nada lhe perguntei Só o silêncio falava por nós Muito tempo esperei Muito tempo esperei Mas por fim escutei O silêncio soltar sua voz Ouvi seus lábios Jamais me afasto daqui Quase que me afasto aqui Quase que a cidade rouba Neste lugar que nasci Quase que a cidade rouba Meu bem, eu vim pra te ver Estou aqui do seu lado Pra chegar até aqui Atravessei dois estados Foi Goiás e Mato Grosso Em dois dias bem rodados Isto é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil KM's que eu dirigi Embriagado E um amor de jamas Que me deixou extasiado Em meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você morena Bonita, flor do cerrado Foi três mil KM's que eu dirigi Embriagado De um amor de jamas De um amor de jamas Que me deixou extasiado Em meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você morena Bonita, flor do cerrado É no KM da saudade Aonde mais sofre o coração No estadão de Rondônia Já te via do meu lado Encostado Encostada no meu peito Seu ombro no meu colado Eu não dormi no volante Mas eu sonhei acordado Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil KM's que eu dirigi Embriagado De um amor de jamas Que me deixou extasiado Em meu peito Em meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você morena Bonita, flor do cerrado Foi três mil KM's que eu dirigi Embriagado De um amor de jamas Que me deixou extasiado No meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você morena Bonita, flor do cerrado Eita, coisa linda Vamos chegando No portal da Amazônia Essa cidade linda É chamada Ligueiro É um caso sério Toda vez que a gente Se encontra e brinca Você me irrita e me deixa louco Com o seu ciúme É uma tortura Por qualquer coisinha Você roda a saia Você roda a saia Dá uma de doida Manda que eu saia Depois vem chorando Depois vem chorando E pedindo perdão Se eu fosse você Mudaria o jogo O que é que está havendo? Não dou mais um mês pra ele se acabar Se eu fosse você Se eu fosse você Eu me comprometo Eu já não suporto a inconsequência Desse amor bandido Esse amor bandido Te amo demais Mas estou decidido Sair de uma vez E nunca mais voltar Se eu fosse você Se eu fosse você Mudaria o jogo O que é que está havendo? Deste jeito Nosso amor está morrendo Não dou mais um mês Pra ele se acabar Se eu fosse você Se eu fosse você Ao invés de pedras Me atirava flores Você pode ter um milhão de amores Mas igual ao meu Você não vai achar Eu não vou achar